Um morador de rua foi encaminhado ao HUT após ser espancado por populares. O homem é suspeito de ter invadido e furtado objetos de uma casa do bairro Bela Vista, zona sul de Teresina. A polícia foi acionada para conter a situação. De acordo com o Tenente Rubens, da Polícia Militar, ele foi identificado apenas como Pará e estava de passagem pela região quando praticou o crime. Vários pássaros engaiolados foram apreendidos durante uma ação policial ocorrida na tarde de ontem no bairro Alto da Ressurreição, zona sudeste de Teresina. Segundo informações da Polícia Militar, uma viatura identificou duas residências com os animais que estavam sendo mantidos em cativeiro. Ao todo, 14 pássaros e 13 gaiolas foram apreendidas, mas ninguém foi preso. Os animais e o material apreendidos foram encaminhados à central de flagrantes. Um acidente envolvendo dois coletivos deixou sete passageiros feridos e provocou transtornos no trânsito da Avenida Frei Serafim na manhã de hoje. Os ônibus trafegavam no mesmo sentido quando um dos veículos colidiu violentamente na traseira do outro. Equipes do SAMU socorreram os feridos e o trânsito no local foi controlado por agentes da S-Trans e Polícia Militar. As causas do acidente estão sendo apuradas. Muito obrigado a todos. O que é isso?